Leão Poente, coreografia não acerta esse fogo, coreógrafo Gustavo Mello I'm a bobby girl, in the bobby world, life in plastic, it's fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere, imagination, life is your creation, come on party, let's go party I'm a bobby girl, in the bobby world, life in plastic, it's fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere, imagination, life is your creation What? 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 What O que é isso? O que é isso? O que é isso?